Bom dia. Não há falta de professores nem de alunos, mas pelos vistos há falta de funcionários não docentes nas escolas da Madeira. Quem eu disse são os próprios presidentes dos conselhos executivos de algumas escolas. Na escola do Caldas Freiras a situação chega a ser dramática. A Secretaria de Educação sabe do problema, está atenta, não tem consideração que conseguiu matar as falhas, algumas apenas com programas ocupacionais temporários, mas a partir de 2018 já está nas prioridades a novos recrutamentos nesta área. Hoje ficamos também a saber que a ARM vai investir 2 milhões de euros para enviar resíduos de várias espécies para o continente, para ser reciclado. Só no ano passado foram enviadas 7 toneladas de resíduos para serem reciclados. Hoje também pode ficar a saber que no dia 17 de outubro o Museu de Arte Sacra do Funchal vem inaugurar uma nova exposição, desta vez dedicada aos 500 anos da dedicação do céu do Funchal. Tenham o resto de um dia feliz. Tchau. Tchau.